Rapaziada, é o Douglas no zoológico, sem pedir pra mim, tá vendo, né? Bichando quase me pega, é mentira, isso aí é mentira É só pra botar aí título, eu tenho certeza É, rapaziada! Olá, as mamacas ali, ó Ah, Deus abençoe Ah, sou eu Rapaz Dessa vez eu fui no zoológico A mesma voz dele Ah, vai! Olha aí minha água Eu não trouxe a água, não? Eu sou burro, tô com seis Bom dia Ó, tá bom, tá bom Ei Ele sabe dirigir carro? Eita porra Ele botou nem musiquinha pra nós Fazer que ele é, né? Tô seguindo aqui o GPS Eu não tô lendo muito o chat, porque eu tenho que dirigir, né? É verdade Tem que prestar atenção Eita Pode, pode, pode Ih Ele é O cara deu uma buzinada pra ele Buzinou Ah, tá Ah, tá Achei que era o cara Achei que era o cara, mano Muito burro Tá, tô na rota certa Deixa eu ver O cara andando na primeira marcha aí Vou bater esse carro Parece que vai cair um toró Vai chover Fudeu Seria bom o conteúdo Seria bom Seria bom Ah, de novo Ah, tá Me olhou Tá chovendo, mano Acabou com a alegria agora Nossa, tá chovendo Me, tão dificultando Tão dificultando pro homem Tão dificultando a experiência do Ah, já ganhou Já, filho Tava só andando em bicicleta Meu Deus, velho Calma, deixa eu dar uma paradinha aqui, velho É sério O carro, o carro O real, o real tava preocupado Tu vai se molhar, burro Bora, bora, bora indo lá Aí é foda, mano Vai se ir, vai se ir, né Goiânia faz um calor da porra Faz um, tá um inferno Ontem nem choveu Tá chovendo granizo, mano É granizo que tá chovendo Mano, aqui tá chovendo Então o carro dá desgraça Aí, ó É o que? Cinco e meia da manhã Tá chovendo, tá fazendo 24 graus E tá muito quente Vendo, agora que eu fui ver Oxi, parou o granizo do nada Eu mudei de bioma Meu Deus Tá porra Meu Deus Tô vendo nada Tô vendo nada O fogo tá muito alto Ah, tô vendo nada Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Eu não tô vendo nada Imagina as pessoas Imagina as pessoas ouvindo ele gritando no meio do carro Agora eu consigo ver Obrigado Obrigado, meu prefeito Olha lá Eu tô dois minutos do parque já Agora onde é que eu vou estacionar esse carro aqui, hein? Mano, ó Ah, me deslocou Não tem estacionamento não Tá porra Tá porra Mano, já tô de frente Eu já tô em frente com o gajaco Mano, do nada É só eu parar aqui E entrar lá, eu acho, não? Olha lá Olha lá Olha lá Lá o zoológico Acho que é aqui Olha pra frente Olha pra frente Mas tá uma chuva do cacete, mano Eu não sei se vale a pena nós ir lá nessa chuva, mano Nós já tá aqui, né, velho? O jeito é esperar a chuva passar Acho que ela já passou, não? Parece que deu uma passadinha, né, chat? Vamos lá ver os animais, né? Os animais E o bicho Bora ver o que mais? Bora ver o pessoal que manda a base dessa A galera faz react Só que é animal, só animal O que porra estão se pegando aqui do meu lado? Estão se pegando aí, chat Então mesmo, então mesmo Então mesmo, então mesmo Então não Eita porra, eita porra Eita porra, filho Olha Eita porra Eita porra Pegando aí, chat Pega Esse episódio tá bom Tem até sério O episódio é bom mesmo Que episódio foda Esse episódio é bom Melhor episódio Melhor episódio de anime até agora Isso, na minha frente mesmo Os caras se pegando ali Bande de otário Acho que é aqui o lugar, né? Na verdade, esse aqui é um parque, eu acho, né? Não sei Acho que é lá na frente que é a entrada Acho que tá fechado, chat Fudeu, hein? Pô, vim até aqui Ei, meu nome não é chat Não Vai, vai, vai Tá na velha, porra Eu vim até aqui Atravessou montanha Sofri Nossa, academia Zoológico É isso mesmo? Tá fechado Nice Bota o shape Desaparecida Caraca Pra quê? Pra quê? Sai daí Pra quê? Do lado dos hipopótamos Que você vai pegar depois do lado Hipopótamo? Obrigado, viu? Ela falou lá que é do outro lado Do lado dos hipopótamos Eu falo com mais mulher do que todos vocês Vocês acham que eu sou gay, é, mano? Eu pego mais mulheres Eu acho, eu acho Eu acho Tá, agora pronto Os gays também falam com um monte de mulher Eu creio que fosse verdade A mulher falou que é pra onde, mano? O lado dos hipopótamos E como é que sabe isso aí? Eita, porra Quase que eu caio Caralho, tá cheio de Olha essa terra aqui, mano Quase que eu caio nessa porra Fudeu Eu tenho que ter dinheiro Cai na porra? Cai na porra, bichão, pra tu ver Cai na porra aí É, primo, mata Porque, porra Quem quer dinheiro aí? Olha lá, ban Ban Pô, salvou demais, hein? Obrigadão, hein, Victor Tamo junto, hein, velho Valeu, parceiro Ó Olha os animais ali, ó Ó, tem hipopótamo ali Eita, porra Olha hipopótamo Olha lá, mãe de vocês Ô, louco, a mãe de vocês São mó grandes Ê, minha mãe não Minha mãe não Morde não? Aí é foda Bora ver mais o que tem lá Bora ver mais o que tem lá Bora ver mais o que tem Que merda é aquela ali, doida? A qualidade dessa é boa Sei lá que porra é aquela, ó lá Que merda é esse bicho aí, doida? Que porra, é um javali, porra É um javali Como é que chama eles? Alfabeto, cara, nunca foi no zoológico Eu também Mamado Mamando 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 do nada Que porra Não, mano Vocês falaram todo o nome É cateto É um cateto Nome científico Pacarei Takaju É um Takaju, rapaziada Distribuição geográfica México América Central América do Sul Até o Norte da Argentina Só Hábitos Alimentares São primariamente herbívoros Ocasionalmente se alimentam de fruta Ovo Ovo Sopa Sopa Esse bicho toma Né, sapo Foda Bicho tomar sopa é foda, mano Sapo e carniz Mas eu quero fazer uma sopinha do nada Foda Tem um pessoal que tá andando pra lá, ó Vamos seguir eles Vamos ver o que eles tão fazendo O que que eles tão apontando Faz isso, não? Ah, tá querido Efeito manada Efeito manada aí Cara Seguindo Seguindo o ponto não sabe nem o que é Acho que não, o pessoal tá indo ali pra o que? Está indo ver as feras, os felinos As felinos? É, os felinos O que que aconteceu lá que você falou que a gente teve? Dividir o grupo O grupo tá muito grande Tá muito grande? É, agora ali tem mais de 50 Nossa É o que? É escola isso aí? É, ainda dá pra ver não É a igreja Ah, então o pessoal é mais educado, eu imagino Mais educado isso, é mais leve Que bom, né? Que tem um pessoal que é mais agitado É, valeu, hein? Bora lá ver os felinos O que 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 tem aqui? Oxi Olha o leão lá Cadê? E aí, leão? Nossa, porra Tomar no teu cu, boy É uma onça Que porra que esse merda Que merda desse bicho é? Não sei o que merda desse bicho é não Inimigo dos animais O gado não conhece um É um gato, cara É um gato É um gato Pronto, eu ia falar que é um gato É o bichano, rapaziada Vocês são burra, é o bichano É, burra é eu Bichano pintado É o bichano doido Nossa, pintuda, pega Como é o nome dela? Pantera Onca Ah, mano, muito foda, pô Muito foda Eu gosto quando os animais Tem um nome científico fácil, pô Ó, aqui, ó É a pantera Ué, que porra Pantera Onca Mas a pantera não é outro bicho? Aí dentro Ah, mas pantera é a porra da família, mano Vá no cu de vocês É preto aqui E ali ele é laranja, hein? Explica isso daí Ah, ele é ali, ó E é pantera negra Vou tacar uma pedra nele Pra ver se ele tá ligado Ó lá o... Ih, tá lá o rei da selva Tigre de bengala? Como assim tigre de bengala? Ó cá, ó Ó lá, ó lá Pantera, tigres, tigres Ó, esse aqui Esse cara é bom, mano Ó o nome científico que ele dá Tigres, tigres Perfeito E é o quê? É um tigre Pronto Pronto Aí tem um doente Que vai nomear a porra do animal Coloca outra coisa Se eu não me engano O nome do cachorro é Canus Canus É canis 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 Lupus E gato é Fênix Fênix? O nome científico do gato, mano Ó Feliscatus É bom que ainda dá uma lembrada, mano É bom que ainda dá uma lembrada Mas o bom é aqui, ó Ó, ó Aí vem um gênio desse Aí vem um gênio desse Aí vem um iguana Aí Qual o nome científico da iguana? Iguana, iguana Perfeito 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 Não dá nó na cabeça de ninguém É fácil de pegar E você já Ó Como é o nome desse científico? Iguana, iguana E o nome do bicho? Iguana Acabou É porque tipo Os animais e plantas Sempre tem um nome popular Tá ligado? Que é esse aqui No caso, onça Onça pintada Tá ligado? E tem um nome científico Que é um nome De quem descobriu esse animal E nomeou ele Aí o nome científico é essa porra aí Aí o cara chegou e botou Tigres, tigres Aí tem a família Aí vai Tem que estudar cladística Aí pau no cu de você Você rebou É como se fosse uma árvore da vida Tá ligado? Aí as famílias ali São os animais mais próximos Grande, mano Tá pau Ó o Zé Ruela, né, mano Ele sai daqui Nossa, que Zé Ruela, né, mano Ele voltou O cara se escondendo Tá se escondendo Pra ninguém ver Ó, minha mãe Achou outra coisa Vem, tu Olha Ele vem, ó Tá vendo, ó Imagina todo dia Alguém parar pra ficar Tcholando Como se tu fosse A pior coisa do mundo, mano Nossa, que eu roubo Ele se escondendo Que pior coisa do mundo, mano Tem o cu A galera vai lá e fala Cara, esse bicho é bonito, hein Como é que é a pior coisa do mundo, pô Esse bicho recebe mais elogio Que o caba Pô, vai agindo No meio da rua e fala Oxi, e aquele mendigo Vê esse bicho Esse bicho é bonito mesmo Tem um leão, ó, cara Olha o tamanho do leão aqui Agora aqui é o leão Ele tá lá no... Pantera Léo No fundo, lá vem trabalhar, vagabundo Tá na hora do teu expediente, doido O que será que passa na cabeça dele, mano Ele vê um monte de imbecil Olhando pra cara dele E como é que deve ser pra ele, né, mano Se deixar ser capturado Pra ficar preso aqui Ou as pessoas olhando Tirando foto dele Não necessariamente Ele foi capturado, pô Ele pode Ter se fudido, tá ligado Alguém ter encontrado E colocado no zoológico Já que se ele colocasse na natureza Ele tava fudido Porque ele não teve Ensinamento de merda nenhuma Ele não tem mais amigos Família Ia só morrer de fome Ou algum predador Predador? Predador leão Nem nada Ou ele só só morrer mesmo E aí? De boa? Ele tá olhando pra mim? Aí tirou a cara de mim Que otário Vacilão Vambora, então, né Bora ver mais que tem aqui pra nós Oxi O leão tá latindo ali Oxi, o leão tá latindo Eu quero gravar ele latindo Cadê o leão tá latindo? O leão tá bravo Deixa eu dar indigente Aba a porta Caraca Late baixo, league Tá cansado O bicho tá pedindo misericórdia, né, mano? Quero café Socorro O pior é que ele parece bem velho mesmo, né? Ele tá latindo, socorro Eu quero gozar Eu quero gozar É foda Cadê o leão dos bichos aqui, velho? Bora, solte minha camisa Como é isso? Suarana Puma Com có Aí já tem outra família Ih, você tá gritando Solte minha camisa Solte minha camisa Eu não é muito idiota, velho Tô andando aqui rindo os bagulho O pessoal atrás de mim vendo Essa idiotice, mano Pelo amor de Deus, né? Meu Deus, o que mais tem de legal aqui, mano? Acabou Tem que ir pra casa agora Tô querendo caçar os macacos Cadê os macacos? Tem um bicho ali, ó Mas é um bicho sem graça Tá na live Tá assistindo na live Tá assistindo na live, Douglas? Caraca, o chat do YouTube aí Yeah Barra, barra inversa Douglas manda salve Invade live O chat do YouTube tá aí, mano Representando a firma, né? Tem mais macacos aqui Mas não tô vendo eles, não Acho que aqui acabou a graca já, viu? Acabou a graca Acho que aqui não tem mais nenhum bicho que morde, não Cadê o Freddy Fazbear? Será que vai ter um Freddy Fazbear aqui? Tem urso? É um urso? Ai, tem urso também Nossa, não acredito Acorda aí, parceiro Trabalhar hoje, mano Acho que deve ser porque ele só aparece 5 horas também Tá chovendo, né? Começa meia-noite Meia-noite ele aparece Acontece, rapaziada Tô dormindo Ah, que otário É assim que é o Freddy daqui Urso pardo Daqui Acontece, né? Segue jornada, segue jornada, segue jornada Grita só de minha camisa É isso aí na fila, não? Aí é complicado É, não Meu Deus, tá muito cheio Jiboia cinzenta Cadê a jiboia? Não, os caras pegou minha rola Eu não deixei isso Bota minha rola aqui Caralho, cala a boca Cala a boca, mano O que que é isso aqui? Eu não sei o que é o meu nome aqui Hã? Onde você tá vendo cobra? Era pra ter alguma coisa aí? Não tem nada aí É só, é tudo ilusão Pra pensar que tem alguma coisa aí Não tem nada Olha ali, uma cobra ali Cobrando ali, ó Porra, bonitona Caralho, tem uma cidade nesse aí Nova Veneza, pô Caralho Deve ser porque lá inunda todo dia Só se for É grego É umas palavras diferenciadas É tipo Cringe, gado, goré Você não vai entender não Você sabe o que é Cringe E goré E gado Você é da igreja? Toda é bênção Mentira Dá bênção Tá, então tu me dá bênção Ah, deu na bênção Onde eu menti na cara dura, pê É mentira É mentira Oi? Não tem canal? Não tem canal não, mano E aí, parceiro Então sabe Eu sou o Harry Potter Ó, bonitona Consegui entender o que tu fala? Isto Bacana Muito Nossa, eu tenho maior medo de cobra, mano Ei, quando eu for cagar Tu não vai entrar no meu cu, não, né? Ei, boy Eu tenho medo, pô De cagar e imaginar uma cobra lá dentro Eu lembro que eu te vi que é alguma coisa Algum filme Que isso acontecia O cara tava cagando E uma cobra tava sem a cara Mas eu me imagino o cara cagar em cima da cobra também, né? Ela vai dar o boto no cu do cabo Acaba Solta o teletão na cabeça dela Fala aí Nossa, maior medo de estar andando pelo mato E ver uma cobra Não, entrar no nosso cu Ela não vai Será não ver o buraco Ela vai ficar Nem pensar nisso, não, mano Sei lá Uma salamanta, mano Meu Deus, que medo Essa cobra é do tipo Que entraria no meu cu Mentinha Ah, essa daí entraria Caguei uma jiboia inteira de bosta Caguei uma jiboia inteira de merda É, acabamos aqui as abas de bicho Tá, bora ver mais o que tem por aqui Vamos nos aventurar, né? Aqui tem o quê? Aqui tem um carrinho Tome Ah, tem uns bichão aqui Olha Araras voltou, mas andou arara Muito foda O ruim é que a gente não consegue ter o contato direto com os animais, né? A gente tá só ali olhando Aí tipo, chega aquelas pessoas Vai, vamos no zoológico hoje Vamos Chega em cada bicho Tira uma foto Bota no story Que foi e acabou A experiência Experiência zero, né? Fala o whatsapp aí Sou eu Aí, conhecendo E aí, mano? Conhece a tua benção Ih, o que você tá fazendo por aqui, mano? Eu tô acompanhando a minha família Tô família? É? É o bicho? Que da hora Eu tô aqui fazendo live aqui só Ih, é live Ah, é? Tô fazendo live Caralho Agora, tô em live, mano Só andando Mano, eu já tava fazendo essa live faz tempo Só hoje que eu consegui fazer Ainda choveu, viado Não, choveu Falei que porra Acho que vai É Primeira vez que eu vim aqui Só pra ver mesmo O que que tem Ah, viu a ilha dos macacos? Ah, pronto Tá o cara aí Pronto A raiz seguia agora É jantar aí Que eu vou arrumar um fit Cadê? É lá pra lá Eu quero ver a ilha dos macacos Tu já viu a ilha? A ilha? A ilha E cadê tua família? Faz a extensão Né, no lá Já é a Guatirica Já é a Guatirica? Eu vou indo lá então Vai lá Então fala aí Dá um salve aí pra rapaziada Salve, rapaziada Valeu, mano Tamo junto Caralho, Tom O peitão, ó O homem tá excitado Rasgando a camisa Beijão Ô, louco Da hora O cara é bonito, né? Bonito é eu Rapaz Mais ou menos Quer abraçar? Faz uma graça Pode não Pode não Cara, esse maluco Atrás ali parece um colega meu Da faculdade, mano Tá, porra O cara é igualzinho Igualzinho, mano Que porra Não, foi engraçado mesmo Aí sim, mano Aí foi engraçado Foi engraçado É Ararazô Eita, cagou Cagou ao vivo O outro ali tentando fugir Olha lá, que doido O outro tá tentando fugir ali, ó Não aguenta mais viver nesse lugar Tá tentando abrir a porta ali, ó Socorro É, quero ver lá os mamacos agora O que é isso? Jabuti Jabuti Ai, Tommy Já disseram já Criança, é bom demais Olha lá, o cascão Ah, olha Qual a diferença entre jabuti e tartaruga? Não sei Já ensinei isso aí, já Eu já ensinei isso aí Porque tartaruga Vem água salgada, boy Não tem água doce, não Tartaruga, não E a tartaruga Ela tem nadadeiras 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 Ó, se ela andar de jeito assim, ó Uhul Aí é uma tartaruga, mano O jabuti, boy É assim, ó A patinha dele, ó É assim, ó Porque ele anda em terra É isso que é isso É isso E o cagado é que anda em terra E em água, boy Aí também é diferentezinho Eu mudo o dedinho deles Já impliquei Já num vídeo aí de biologia Não lembro qual foi, não Acho que foi no último Que a gente viu do Não lembro como é o nome do canal O cara que faz Ah, o Dr. Plants Ele faz vídeo de planta Foi esse que eu falei sobre isso Acho que foi E a tartaruga? Ah, foi, foi Que teve até sexo, né Que era Ele tava criando um Não lembro qual era o bisque Não Mas ele ficava Nossa, ele quer muito um sexo Eu lembro Esse vídeo Porra, esse vídeo é bom demais É aquática É aquática? Ah, agora entendi Obrigado, hein Não, esse aí é jabuti, falado É um cagado então, boy É a tartaruga da Amazônia O moleque ali falou que é jabuti É a tartaruga Aí, aí, vem aí É a tartaruga Sabe muito Sabe mais que eu Ó, tem um museu, mano Era o quê, mano? Tem um museu, mano Mas tá aí, mas não tem samba Vou invadir, véi Foda-se Que merda é essa, rapaziada Alguém consegue me explicar Que porra é essa? Ah, que eu tô Ah, ah, que Oh, ah, que Arqueopterix Tipo, que nome feio é esse? Arqueopterix 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 Caralho, muito burro Não sabe ler o nome Nossa, que bicho feio da porra, hein Gostei, né Enemigo da leitura Ó, aqui não é bonito, gente? Ó, não é bonito Bonito é eu, bó É eu, bonito é eu Ah, mano, cadê os macacos? Eu queria ver os macacos, véi Acabou Não tem mais nada, não Vou invadir os patos Será que eles vão me morder Se eu invadir eles? Tomara, tomara De boa, gente? Pô, vocês tão bonitão, hein, pai Vocês tão de boa, parceiro? Já parou, né? Viu que eles não correram? Já parou, né? Ixi, ele olhou com uma cara Vai lá, vai lá, vai lá Ele deu um sorrisinho pra mim Vai lá, pato É desgraçado, mano Pá, achei que eles atacaram Mas não atacam não Isso é mó de boa Vou botar uma música aqui, ó Combina com vocês aqui, peraí Vou correr de sacanagem Daqueles caras ali, ó Filha da puta Filha da puta Filha da puta É, corre não, bicho é O bicho é embaçado demais Vou pegar você Vou pegar todo mundo Vou pegar todo mundo Vou pegar todo mundo Pega aí, tudo Pega aí, tudo Pega aí, tudo Pega aí Tô brincando, pô Ai, ó, tome Tô brincando Levou uma chamada, filho Tô brincando Vai, é Eu farei isso pra caralho Pegar um pato e tacar no carro Pô, gente Acho que acabou os bichinhos pra olhar, hein Olha lá os mamacos ali Achei, ó Aqui tem os mamacos, viado Só que eles tão meio longe pra vocês Tô vendo os mamacos ali, ó Vocês conseguem ver os mamacos ali, ó Os mamacão ali, brabo Ó, aqui tá cheio de macacos Olha os mamacão Macacão ali, ó Cês tão vendo? Nossa, mano Olha os mamacos ali, ó Pega o mamaco Olha o mamacão Tem outros macacos ali também, ó Olha o cãozinho bom Daquele louco daquele bicho ali, velho Corpo dele, mano, rapaz Apuniu fordes on the deep Caraca Olha que bundona Fica até A bundona dele Rapaz, é o zovão dele Era duas sentadinhas Caralho, Douglas Cala a boca, mano Eu morria, viado Mano, acho que é isso Acho que a gente zerou A gente platinou Cala a boca Que é isso, mano Nas crianças ali Vendo o que ali Que porra é essa Ô, louco Cê tem um coração no cabelo, mano Brabo Aí sim, bicho bonito, caralho Chamando o maluco Do nada de bonito, mano Esse O povo deve pensar Não achei ser pedófilo Meu Deus, velho Acho que ele não gostou Muito não, rapaziada Moleque, deu o vácuo Ai, cara Eu? Não, mas não tô fazendo Nada pro Instagram, não A gente quer saber Meu Instagram Do nada Deu mole? Dei mole nada, não Esse que ainda não favorece muito, não Tá querendo escolher? Lógico Também tem meus valores, né? E aí, vambora? Tá certo, tá certo Estamos aqui já tem um tempão Que nós estamos aqui já Pô, achei que ia ter um elefante, mano Mas é isso, gente Zeramos o museu Tamo junto demais Foi bom Ainda tá faltando eu ver ele invadindo a festa de aniversário, né? Eu só lembro de ver quando já tem um outro vídeo pra me ver Um dia eu vejo, rapaziada Um dia eu vejo Um dia vai dar Ih, vou terminar o vídeo no vídeo 2 certinho Rapaziada, deixa o like aí Vai lá Vocês querem, é pênis? Tchau Tchau